Bom dia, indesistíveis, como diz meu amigo Mário Porto, a sinfonia de Deus continua, pássaros, se você apurar o ouvido, onde você estiver, tem pássaros cantando, tem crianças nascendo, tem flores brotando, a criação de Deus, como muitos pensam, diz que acabou ali, sétimo dia, não, ela está todo dia, diante dos nossos olhos, a gente é que não percebe, quer ver só? Aqui, do meu lado, a criação continua, e você hoje tem uma missão a cumprir, não é porque o seu patrão quer que você cumpra, não é porque o presidente, não sei o que, não, nada disso, é você e Deus, essa história entre nós e Deus, você. Não desista, faça a sua parte, nós estamos sobre os olhos de uma justiça que não falha, tá? Eu não estou falando da justiça dos homens que é pífia, é manipulável, troca uma vírgula, muda tudo. Não, é você e Deus, nós somos criaturas de Deus, não esqueçamos isso. Lembram? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você hoje tem algo a fazer para que a terra cumpra o seu destino. Ninguém pode se demitir. Bom dia, faça a sua parte com amor, com carinho, sabe? Busque a perfeição. Ela não é algo da terra, mas pelo menos a busca é uma missão de todo dia.